E aí, tudo bem? Eu virei um professor e eu não quero nem saber. Eu vou reprovar todo mundo que não estudar. Isso aí. Se não estudar, vai reprovar de ano, Dudu. Se não estudar, vai reprovar. Tá, aqui, ó. Primeira. Olá, escolha seu professor. Olha, acho que é essa daqui, vai. Ó, aqui, ó, tá vendo essa bandeira? É que ela tá falando que é da Flórida. Bandeira é essa? Eu não sei que bandeira é essa. Tá, não é da Flórida, gente. Eu vou dar F pra ela. Toma essa nota E aí, menina. Tá, vamos ver. México. Aê, acertou. É o México. Boa. Aí, olha, saiu tudo feliz. China. É China, né? É China, né? Gente, é China, né, gente? Aqui, ó, é China. Tá certo. Dei a mais pra ele. Ó, ele saiu assim, ó. Olha aqui. A Mia, o Oliver e o Lucas conseguiram a mais. E eu ganhei 120 reais. É muita conta. Tu ganhou 120 reais. Meu amigo. Finalmente valorizaram o trabalho dos professores. É, coitado dos professores que tem que aguentar a galera gritando. É assim que a galera grita? Olha, que legal, gente. Eu ganhei 120 de dinheiro e eu posso dar um upgrade na minha escola. Nossa, tua escola tá caindo aos pedaços. Tá, vou dar um upgrade. Ó, tá bem melhor. Tá bem mais bonitinha. Arrumou a escrita da escola. Agora teus alunos podem ler escola. Antes não podia. Não tava funcionando. Não tinha como ler. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Professor. Olha que legal. Olha, eu sou esse daqui, ó. Ele tá tipo... Students. Aqui, ó. Olha os estudantes. Ai, eu consigo colocar chapéu deles, ó. Qual que é aquele último lá? É o dinossauro. Dinossauro. Olha que legal. Tem o Sand, a Amélia, a Dora. Dora? Dora, 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 Verdureira. Não, ela é igualzinha, Dora. Editor, coloque aí a Dora do lado pra gente fazer a comparação. Mano, é igual. Dora, a Verdureira. Ela falou que não é. Ele já, Emma, Josh, Lian, Lucas, Miriam e Oliver. Calma. Mythos, vocês já deram like no vídeo? Não, ele disse que não. Igual assim, não. Ele já. Olha o nome dele. Eu me dei. Ah, qual é, mano? Eu me dei. A piada foi boa. Ô, Du, volta aqui. A galera tá dando like no teu vídeo. Tá, vamos sair daqui, né, gente? Vamos contar. E aqui eu tenho a sala de aula. Nossa, tá tudo detonada, meu. Eu preciso ganhar um dinheirinho pra arrumar, hein? Mas eles estão felizes. Isso que importa, né? Aqui, vamos ver. Dá pra dar um preguiço. Por enquanto, eles estão felizes. E esses alunos iam no pé em cima da mesa. Tu vai deixar assim? Que falta educação. Você irá levar o F. Aqui, ó. É o do cabelinho verde. Reprova ele. Tá, eu vou reprovar. Tá reprovado. Eu vou desenhar uma flor. Ele desenhou um lápis. Não, ele desenhou uma flor. Ele desenhou um ventilador. Desenhe uma... 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 Não... 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 Desenhe uma nuvem. Meu dog está tentando desenhar. F. Que? Faça uma linha que conecte os dois pontos. O sorriso conecta os pontos entre as pessoas. Porque um sorriso faz as pessoas serem mais felizes. A pra ele. A. Por que tu colocou F? Aê, ó. Aqui, ó. Os três. Por que eles estão tristes? O ele já tá triste? Tem dois tristes. E o Jôs também. Será que é porque acabou os queijos dele? Foi boa, foi boa. Por que eu tô fazendo isso da mesma? Não, ó. Level clareado. Ficou mais claro o teu level. Aqui, ó. Vou voltar pro Classroom. Porque agora eu quero fazer o upgrade aqui, ó. O pre-greenda. Ah, não. Eu quero 250. Tu tá me zoando que ao invés de você dar o upgrade na tua escola, você vai comprar a cabecinha pra colocar no aluno. Tá bom. Aqui, ó. Vou comprar a janela bem feita. O chão bem feito. Agora só faltam as paredes. Olha como eu sou legal. Sou o melhor professor do universo. Arruma as carteiras agora. Ó, agora sim, ó. Agora você consertou as mesmas. Mas eles estão destruindo. Meu pai amado, por que vocês alunos não param de subir em cima das mesas? Isso, pega o macarrão. Vamos dar... Feed de Toys. Pegue um sifão de pia e dê para seu filho. Ele vai amar esse lindo feed de toy. Tá bom, chega, né? Beard. Complete a palavra beard. Tá certo, passarinho. Acertou. Acha a palavra cat... Acertou. Acertou. Complete a frase usando o verbo... Verbo unicórnio. Errou. Toma. Bem que nós falamos que o do cabelo verde ia reprovar. Ó, o Lond... Que isso? Ó, agora eu tenho 120, mas eu acho que não dá para comprar a parede melhor ainda, né? Não! Pera aí, eu preciso de 200 de dinheiro, galera. Dá para você comprar? Olha aí, trezentão. Dá plane esse negócio aí. Tá, bora. Ah, aqui ó. É a aula dos exercícios. Tipo, tem que deixar ele nessa posição. Clique para exercitar. Vou ficar. Que viagem é essa, velho? Aê, deu certo. Trezentão para mim, galera. Novecentão. Novecentão. Aê, novecentão. Nossa! Tem milão. Milão e cinquenta, é louco. Tem milão para investir na escola. Aqui ó, vamos comprar a parede. Capacete para os alunos. Ó, tem que comprar um biquinho. Ah, não, não. Pelo menos um capacetinho agora, né, galera? Pelo menos... Você nem gosta, né? Você nem gosta. Mamaco! É só para um? É só um que vai ter cabeça de mamaco? Não vale a pena. Deixa para lá. Vamos dar o upgrade aqui, ó. Ó, vamos deixar a escola bonita, ó. Isso, melhor. Muito melhor. Um outro cara, não quero. A, B, C, D. Já está bonita. Como que os alunos vão saber o A, B, C, D se você não comprar o A, B, C? Não é verdade, galera? Tá, tá, calma, calma, calma. Faz sentido. Vamos comprar aqui, ó. Ô, louco. Aqui, ó, aqui, ó. Olha, que chique. Vamos dar o upgrade aqui também. Ô, louco. A cafeteria. Agora, aqui, 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 aqui. Ô, louco, parquinho. Paiquinho. Aqui, ó. Agora vamos dar o upgrade. É o Paico. O Rafinha chama de Paico. Agora vamos dar o upgrade nessa... Nesse... Ó. Aqui o diretor é bom. Aqui está a escola. Tá, bora. A lua orbita na... Na terra? Não é no sol? No sol? Eu vou dar essa pra ela. É no sol que ela orbita. Órbita da terra. É, Fê, ela fica na órbita da terra. Nomei as partes da árvore. Aqui, ó. Tá certo, ó. Folhas e o tronco. Aí, ó. O primeiro celular provavelmente era... Loleni. Aí... Ó, Armélia ficou triste. É, porque ela errou. Eu acho que ela errou, né? Às vezes nós mesmos erramos. Às vezes nem nós não sabemos, né? Tá, vamos. Próxima aula. Proteja seu ovo bebê. Aqui, ó. Você tem que fazer isso. Ele fritou o ovo. Ah, tu tá zoando. Não pode quebrar nada. Você tá zoando que ele fritou o ovo. O ovo bebê dele. Não pode fritar o ovo do Adopt Me. Pode ficar mais gostoso. Aquele omelete com presunto e queijo. Tá aqui, ó. Ó, ó. Ela protegeu muito bem, ó. A mais pra ela. Ó. Vamos ver. Ó, essa daqui também tá bonitinha. Parece o vinho de Páscoa decorado. A mais pra ela. A mais, sim. Aí, ó. Todo mundo... Não, o Josh não ficou feliz nessa vez. Perfeito. É, não deu muito bom pra ele, não. Dá pra mim dar upgrade na cafeteria, na quadra ou no painco. Eu vou dar upgrade no painco. O painco é legal. Olha! Tá bonita a escola do Dudu, né, galera? E aí, gente? Como que vocês foram na escola? Tá acabando as aulas, né? Comenta aí, gente. O Dudu passou, mas passou de... Na metade do ano, o Dudu já tava passado de ano, galera. Que a Zinho tira nota boa em tudo. Graças a Deus. É! Ai, meu amor. Agora tá tranquilão já. Nem acabou as aulas ainda. Ele já tá de férias já. Tá de boa. Que país é esse? Eu acho que esse é o Brasil. Brasil, Ziu, Ziu. É o Canadá, né, gente? Tá certo. Ei, lembra da piada? O país que te dá cana de graça? Canadá. Que isso? Lá, ó. Não miss transporte via water. Aqui, ó. Ele só fingiu que foi embora. Build a boate. Pra que ter escravo a prazer? Build a boate. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos gravar build? Bora. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu só sei que assistiu esse vídeo. Tá bom. Mas diz lá, sim. A mais. Beleza. Só o último agora. O Shape Flat. F. Tchau, gente. Chutou. Fica com Deus. Eu tô acertando. Tem dois vídeos na tela. Vocês já assistiram esses dois? Dá uma olhadinha, né, Dudu? Já vem. Tchau. Fiquem com Deus, galera. Até mais. Até mais. Tchau. E aí Obrigado.